Live Mundial FM Hoje, eu vim com uma proposta. A minha primeira proposta hoje é falar sobre vícios. E por que eu decidi falar sobre vícios? Ontem eu atendi uma pessoa muito especial. Glória, Maribel. Glória para todos nós, né? Ontem eu atendi uma pessoa que me deu... O quê? Taqueda, que tem Alzheimer e desapareceu de casa em Curitiba. Manda energia para ele ser encontrado, Armin. Bem, obrigada. Então, eu não sei quem foi. Ah, foi a Ju que mandou. Então, Ju, já aconteceram vários casos. Antes de eu começar a falar o que eu, né? Eu estava... A minha proposta do assunto, do vício. O que eu quero mandar de recado para essa pessoa que tem Alzheimer, ele desapareceu lá em Curitiba. Eu já tive outros casos semelhantes com esse. Teve um caso, inclusive, de uma menina, né? De uma moça, que ela fugiu porque ela foi mal na escola, né? Porque eu atendi o pai dela. E o pai veio desesperado me procurar. Eu pedi para que ele trouxesse o mapa, porque eu não tinha em mãos naquele momento. O mapa, assim, São Paulo... O mapa do Brasil, mas mostrando estados, né? Estados e cidades. Aí... É que não é o de relevo, é o físico. Aí ele trouxe tal... E trouxe uma foto dela. E nós começamos a procurar, encontramos ela já. Ela estava saindo de Paraty. Já estava no Rio, em Paraty. Estava saindo lá para... Eu já tinha comprado a passagem. O pai pegou ela na rodoviária para uma das praias do Lago Sul... Do Lago... Dos Lagos do Rio, né? Onde fica Cabo Frio e tal. Mas bem antes, numa daquelas praias que tem bastante gente que gosta de fazer artesanatos e tal, né? Agora esqueci o nome. E o pêndulo foi direitinho para lá. Ele pegou o carro, foi correndo para Paraty. Foi direto para a rodoviária, porque nós aí fizemos outro tipo de investigação também. Chegou lá e encontrou a pessoa na rodoviária. Bem, esse foi um dos casos dos muitos que já aconteceram, inclusive de animais. Tivemos uma pessoa que o gatinho tinha sumido. E era aquele gato, sabe? Que fazia parte da família. Acho que hoje em dia todos os animais fazem, né? Então, de pessoas que realmente amam animais. Porque quem não ama é melhor nem pegar. E se você não tiver tempo para ficar com eles, não pegue, por favor. E quem tem criança que ainda não está muito bem, sabe? Acostumada com o animal e pensa que bicho, que um cachorrinho, um gatinho é brinquedo. Gente, por favor, tome cuidado. Porque eu vejo criança, não por maldade, mas quebrando patinha, puxando pelo rabo, judiando do bicho, né? Para que fazer isso? Uma tartaruguinha. Sabe, eu já ouvi tantos casos de crianças que às vezes até colocam palito para ficar cutucando. Me dá até aflição isso. Não façam isso, tá? Se você ainda não tem uma disciplina para isso, ou não tem, assim, uma forma... Então, não pega, mas pega. Quando pegar, pega com carinho, com amor. Eu, por exemplo, eu não tenho, porque eu não tenho tempo de ficar. Olha, eu mal venho para rádio, eu tenho que sair correndo. O próprio Doni vê, né, Doni? Eu chego correndo aqui, põe as coisas. Então, é uma correria só. O pessoal fica ligando. Não façam isso. Então, caso essa pessoa queira, Ju, faz assim. Pede para entrar em contato comigo, ou você entra mais tarde. E a gente vê pelo mapa, por algum lugar, onde essa... Mas eu preciso ter dados. Agora eu posso... Então, não adianta eu mandar energia. Posso mandar, mas vai para onde? Fica meio perdido, não é assim? Tudo é uma relação quântica, né? Uma vibração molecular. Então, as moléculas se perdem. Porque não sabe para onde vou, qual é o destino. Então, sempre a gente precisa dar, assim, umas informações mais precisas. E, de preferência, conversar com alguém que é da família, né? Bom, então, bom dia novamente para todos. E o assunto que eu quero passar para vocês, tá? É muito interessante hoje. É sobre vícios. Como eu disse ontem, eu atendi uma pessoa e eu olhei para ela, ela exalava cheiro de cigarro pelo corpo. E eu perguntei, eu falei assim, você fuma? Ela falou, fumo. Mas não é aquele cheiro de cigarro de quem acabou de fumar, é um outro cheiro, né? Eu falo que é cheiro de maço de cigarro. Então, a pessoa falou, fumo, sim, fumo, Armin, mas quero parar. E quando eu fui fazer, estava fazendo a radiestesia para ela, junto com a frequência biomolecular, que, olha, gente, é algo fantástico. E quando eu estava fazendo, eu percebi o pulmão dela já meio danificado. É, porque eu fui lá primeiro, fui fazer a radiestesia e tal, e parte do pulmão já danificado, que mostrou na radiestesia com a frequência. Aí eu pus ela numa posição para começar a tratar, né? Para a gente começar a agilizar. E ela falou assim para mim, Armin, como que eu faço para parar de fumar? Então, isso que eu vou revelar para vocês serve para qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício, inclusive eu vou pedir para o Doni depois liberar o telefone, tá, Doni? Então, já tem ouvinte? Tá, eu vou atender e depois eu continuo explicando, então. Alô? Alô! Bom dia! Bom dia, Armin! Bom dia, quem está falando? A Silene de Campina, de novo, é comigo mesmo hoje. Ah, é com você mesmo, porque você é viciada no que, Silene? Na bebida. Bebida, eu bebo cerveja, eu bebo vinho, eu bebo e eu não tenho controle. Você bebe, você bebe, bebe, né? Bebe. O que vier, tiver um cheirinho de álcool dentro, você manda lá, né? E eu não posso ficar em casa, porque se eu ficar em casa, eu vou para o boteco. Ah, você já sai para o boteco? É, não. Meu Deus do céu! Ainda bem que você é alegre, né? Graças a Deus! Então... Aí eu tenho que trabalhar para mim não ir para o boteco. Tá, então você precisa trabalhar até a hora de dormir. A hora que você dormir, você apaga e não vai para o boteco. Isso se é, se você consegue dormir sem tomar uma, né? Não, eu sou muito boa para dormir. Não, durante a semana eu não tomo, né? Então, tá bom, vamos lá. O que que acontece? Eu vou explicar para você e vou explicar para todos os ouvintes que estão aí, tá bom, Silene? Tá, eu posso desligar? Você ouvi no ar? Oh, posso. Tá bom, então vamos lá. Um beijo, Silene. Vamos lá, gente. Obrigada. Um beijo. Pessoal, é assim. E ontem conversando com essa pessoa, e eu já tratei outras pessoas dessa forma e deu retorno. Não vou dizer que foi 100% de retorno, mas posso dizer para vocês que foi uns 98% foram. E essa pessoa que veio ontem, ela não só fumava, como bebiam também. Mas não é beber de alcoolismo, não. Sabe aquelas coisas? Hoje vamos ter churrasquinho, vai rolar cerveja à vontade. Então, vamos que vamos, né? E eu olhei para ela e eu falei assim, você disse para mim que você quer parar de beber. E estou olhando para vocês também aqui. Você quer parar de beber, você quer emagrecer, você quer parar de comer doce, você ter viciado em chocolate, você é não sei o que, não sei o que, em bebida, nisso e naquilo. Ou até viciado em falar dos outros, viciado em fofoca, viciados, né? Tem pessoas que têm vícios de tudo, não conseguem controlar. Aí eu perguntei para ela assim, do que você, de quem, de quem, de quem, presta atenção, você quer mais se livrar na vida? Qual é a pessoa que hoje mais te incomoda? Por que você quer se livrar dessa pessoa? Você que está casada, você que tem namorado, você que está com aquela vizinha, enchendo a paciência, qualquer pessoa que você quer se livrar. E às vezes tem dificuldade, por quê? Porque você criou dependência dela, você criou uma série de... Você fala assim, o que eu vou fazer sem essa pessoa, sem essa situação? O que eu faço agora, na minha vida, se eu chegar e falar basta para essa pessoa? Se eu falar basta, eu vou ter a perda nisso, naquilo, mas pelo menos eu vou ter um outro ganho, que é a minha paz. Mas a minha paz é suficiente? É aquele tal negócio. Para eu, muitas vezes, me sentir em paz, a pessoa pensando, eu preciso de um cigarro, porque ele é meu companheiro. Eu preciso dar uma garibadinha, dar uma retorcida, não é isso, Doni? Das moléculas e das células, dar uma dormência psicológica. Eu preciso... Imagina, vou sair com amigos numa sexta-feira à noite para tomar suquinho? Não, eu quero mais é virar o caneco, entendeu? Como se sair com amigos fosse beber, fosse fumar, fosse... Ah, vamos numa doceira comer aqueles doces de mil folhas que eu adoro, sabe? Essa folheada, mas eu como só um pedacinho. Então, eu vou na bomboné comprar um monte de chocolate, né? Para encher a cara de sexta-feira, de sábado, domingo, estou em casa. E o que eu faço? Bom, o que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar aquela coisa que você tem vício e vai começar a conversar com ela. Você vai perguntar, sim, para aquela... Porque não adianta, pode pôr acupuntura na orelha, pode pôr... Pode tomar aqueles remédios, pode pôr esparadrapo, pode pôr adesivo, pode pôr... Se a pessoa não se propuser a parar com o vício, não adianta, gente. Nada vai acontecer. As coisas só vão acontecer a partir do momento em que a pessoa decidir que ela quer parar de fumar, que ela quer parar, sabe? Com aqueles vícios. Então, mas para ela parar, é assim. Eu vou dar um exemplo do cigarro. Eu já fui fumante até 10 anos atrás. Então, eu posso falar isso para vocês com certeza. Eu fui o meu exemplo, né? O que eu fiz? Eu peguei um maço de cigarro, olhei para ele. Falei, olha, a partir de hoje, eu não quero mais saber de você. Você foi muito legal comigo, tá? Nos momentos que eu precisei, mas eu fui mais legal ainda com você. E por quê? Porque eu permiti que você me matasse aos poucos. Eu pensei que você estivesse me aliviando de algo, mas você não estava me aliviando de nada. Você estava matando as informações dentro de mim. E me deformando cada vez mais. Mas mesmo assim, você foi meu companheiro. Vai. Naqueles momentos de excitação, de agitação, tudo bem. Então, a partir de agora, nós vamos combinar uma coisa. Eu estou conversando com o meu vício. Com o que eu estou viciada, tá? A partir de agora, eu estou cansada de você. Porque ou eu te mato ou você me mata. Então, não vai mais dar para nós convivermos juntos. Como você entra na minha casa, né? A cada dois dias, uma vez. Num pacote de vinte. Agora, você vai entrar cinco. E você vai ter horário para fazer companhia para mim. E nesses horários, eu vou pegar os que eu mais criei dependência de você. E no restante, eu não quero mais você comigo. Então, mesmo que nós moramos juntos, se for alguém, por exemplo, um exemplo de uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, você pode perfeitamente falar isso. Olha, você entra, nós temos horário para conversar, tal, até definirmos o que nós vamos fazer. E nesses horários, eu não quero discussão, não quero briga, não quero nada de ruim. Nem para mim, nem para você. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E nesses horários, eu não quero mais você.